Ele é o autor do sobrenatural Ele é Deus de milagre E como aconteceu antigamente Hoje não é diferente, acontecerá Se a gente usar fé Embora ela seja tão pequena Milagre haverá E não importa a gravidade Se os médicos desenganaram Deus não desenganou É médico dos médicos, nunca falhou É graduado, faculdade não cursou Se você crer que o milagre vai chegar Levante a mão, pode glorificar Ver o mundo falando, cego, enxergando o coxo andando Isso é coisa do céu Ver o câncer sendo arrancado A ideia de que os curados Isso é coisa pra Deus E saber que toda junta médica já usou todos os recursos E que nada resolveu É aí que Deus entra em cena Acabou todo o dilema E o milagre aconteceu É Deus quem faz milagres É Deus quem faz milagres Ele é o autor do sobrenatural Ele é Deus de milagre É Deus quem faz milagres É Deus quem faz milagres Ele é o autor do sobrenatural Ele é Deus de milagre É milagre de Deus Ouça o médico dizendo É milagre de Deus Reboliço acontecendo É milagre de Deus Pacientes assustados Como isso aconteceu É milagre de Deus Acredite no impossível e veja acontecer E quem não for convertido vai se converter Basta olhar para o milagre que seu corpo vai tremer Tem milagre hoje aqui Cancerosos, deprimidos, Jeová curou Ele está curando lupos, ossos, coração Se a pressão te incomoda Ele normalizou Quem veio hoje aqui Só precisa usar a fé E o milagre haverá Do remédio controlado Deus vai te livrar Hoje é dia de milagre Ele é o mesmo Não mudou Nem mudará É milagre de Deus Ouça o médico dizendo É milagre de Deus Reboliço acontecendo É milagre de Deus Pacientes assustados Como isso aconteceu É milagre de Deus Acredite no impossível e veja acontecer E quem não for convertido vai se converter Basta olhar para o milagre que seu corpo vai tremer Tem milagre hoje aqui Cancerosos, deprimidos, Jeová curou Ele está curando lupos, ossos, coração Se a pressão te incomoda Ele normalizou Quem veio hoje aqui Só precisa usar a fé E o milagre haverá Do remédio controlado Deus vai te livrar Hoje é dia de milagre Ele é o mesmo Não mudou Não mudou Nem mudará Ah